Eu procuro um lugar pra me esconder Desse tal de amanhecer Você que tá aí assistindo esse vídeo Mora no interior de São Paulo ou vai estar no interior de São Paulo Nos próximos dias de semana A gente tem um recado Rodas Musicais do Móveis Colônia de Acaju Com patrocinado do Fundo de Apoio à Cultura Governo do Distrito Federal Vai apresentar o Móveis E várias cidades do interior Dia 10 no Espaço Mogue em Campinas 22 horas No Bar da Montanha em Limeira dia 11 22 horas também Dia 13 Bar Zona da Mata em Rio Claro 23 horas E Capitain Jack em Piracicaba dia 14 20 horas, domingão É isso aí, vamos fazer uma festa legal Todo mundo lá presente Quarta, quinta, sábado e domingo Tem a Juntos Legales Redondezas Passei nós dois sem fim Sem fim Sem fim Sem fim Legenda Adriana Zanotto